Se eu passo e você não olha Deve estar achando que é donada a bola Perdi a ponta e os reciclos dos seus beijos Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo Se eu reparo e você não para Deve estar tirando por minha cara Quanto mais eu corro o mágico distante E menos... Quero ouvir vocês! Vem aí! Vem aí! Se eu reparo e você não para Deve estar tirando por minha cara Não tem problema, deixe estar Pois sem você eu sei Só pra quem tá muito feliz, eu quero ouvir Vem aí! Já que você não me quer mais Vou me espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite Eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou me espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite Eu só quero é me divertir Pra quem rodou tanto a estrada Perder uma vez não atrapalha nada Querendo ou não, eu já voltei minha semente E vou colher os frutos que brotarem lá na frente Quem você quer enganar Quem você quer enganar Quero ver em paz e chance a massa pronta pra amar Nós dois crescemos e ficamos muito diferentes Não somos se o seu coração Não somos se o seu coração Não tem problema, deixe estar Pois sem você eu sei Vamos fazer o seguinte Para tudo, para tudo E só vocês vão cantar agora Batendo na palma da mão Você não me quer mais Vou me espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite Eu só quero é me divertir Eu só quero é me divertir Quem tá curtindo joga a mão e dá um gritinho E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite Eu só quero é me divertir Quem tá curtindo joga a mão e dá um gritinho Aê!